Viagens, será que ainda dá pra viajar com as férias desse ano? Dá pra planejar uma viagem? As passagens aéreas registraram uma alta de quase 40%. A gente começa mobilizando a reportagem ao vivo. Larissa Batista começa a nos contar essa história lá pelo aeroporto. Larissa, boa noite pra você. Boa noite pra você, Porto Nova. E pra quem nos acompanha aqui no DF Record, talvez não seja o melhor momento de comprar passagem aérea, não. Isso porque a gente teve a divulgação do IBGE, né, mostrando ali uma média de como a nossa inflação pode ficar aqui no DF. E o dado mudou um pouco de acordo com o que a gente mostrou nos últimos dois meses. A gente vinha mostrando um cenário de deflação, ou seja, os preços caindo ali, apesar da expectativa de a gente ter ali alguns gastos, né, apesar disso poder ficar um pouco diferente. Mas no mês de outubro a gente registrou uma inflação, então uma taxa de 0,56%. A gente vinha falando muito nos últimos meses sobre combustíveis, alimentos, que acabaram puxando esse índice, mas neste mês ficou muito diferente, inclusive uma taxa aí a maior nas regiões que foram pesquisadas, nas 11 regiões que a gente teve de pesquisa do IBGE. Então, as passagens aéreas acabaram sendo as grandes vilões durante esse mês de outubro. A gente teve uma taxa, como você bem falou, de quase 40%, de 37%. Realmente um valor que as pessoas vinham comentando muito e acabou sendo confirmado durante essa publicação, durante a divulgação desses dados. Inclusive, a gente conversa com muitas pessoas aqui, né, e também em outras localizações, as pessoas reclamam muito, falam que realmente os preços estão muito altos, que pararam de viajar, mas apesar disso, a gente vem com um dado do próprio aeroporto de Brasília, informando que a gente teve um aumento de passageiros desde 2020, né, naquele início de pandemia. Então, em 2021, tivemos ali quase 11 milhões de passageiros. Nesse ano, até setembro, tivemos ali mais ou menos 9 milhões. Há uma expectativa de que as pessoas voltem a viajar ou não, né, podendo ali também procurar outras alternativas que ainda estão saindo um pouco mais baratas, como, por exemplo, viajar de ônibus. Eu volto com você.